Oi pessoal, Carlos Neyra aqui. Eu queria cantar pra vocês uma música de 1967, que foi gravada pelos Três Chirus, naqueles LPs que ainda eles gravavam em três vozes, ficava a coisa mais linda do mundo, os clássicos. Eu vou cantar uma música do Tito Mate. Usando a inteligência artificial, eu consegui baixar o tom desse arquivo e tirar as vozes pra mim poder cantar. Eu sempre sonhei em cantar essa música, eu só não tenho pra pagar e tudo mais, e muito menos apoio de ninguém. Mas eu me viro nos 30, não preciso de apoio de ninguém. Eu me viro e vou melhorar e cada vez melhorar. E vai chegar uma hora que eu vou poder bancar as minhas gravações profissionais, como eu sonho. Quero ver quem vai me segurar. Não vai ter Tio Elmo desligando o equipamento lá na hora, depois de eu montar o som, e eu pegar o bonitinho e emprestar a guitarra, e eu ir lá começar a cantar e tocar no microfone. Aí o Tio Elmo vem correndo, chega a sair do ônibus, quando ele vê que eu começo a cantar. Só pra desligar tudo, toda a aparelhagem. Mas faz parte. Obrigado, Tio Elmo. Tu me fez mais forte, mais inteligente, mais sábio, e ia dar a volta por cima, apesar de todos vocês tentarem me impedir. Né? E vamos que vamos. Quero ver vocês me segurarem, agora que eu tô sozinho e longe de vocês. Graças a Deus. Eita, essa música me emociona muito. Rio Grande do Sul Vou embora sem amor Vou embora do Rio Grande do Sul Vou tão só com a minha dor Vou lembrar A lembrança comigo De um amor que te olhares nascer De um amor que diversa a florilho E tão cedo ouveu Rio Grande do Sul Eu um dia voltarei Pra rever o meu Guaiba Pra rever o meu Guaiba Pra rever o meu Guaiba E depois, se ela ainda quiser Só nós dois a cantar e a sofrir Rio Grande do Sul Vou chorar Vou chorar O meu Guaiba Vou chorar Vou chorar O meu Guaiba E depois, se ela ainda quiser E depois, se ela ainda quiser Me ouvir Vou chorar Vou chorar O meu Guaiba Vou chorar Vou chorar Vou chorar O meu Guaiba E depois, se ela quiser